Olá, hoje eu tô aqui pra agradecer, pra agradecer muito. Hoje a gente completa 26 anos de sucesso imóveis. Eu comecei com um imóvel, pra quem não sabe, uma cliente minha, que eu tinha locadora de vídeo, ela colocou o primeiro imóvel dela pra alugar e eu comecei com locação primeiro. Depois eu fui e montei uma parte de venta. E por que me faleça, esse mesmo imóvel que foi de locação foi o primeiro imóvel a ser vendido. Então, primeiro, agradecer a Deus. Segundo, agradecer ao meu pai, que me ajudou, né, ele tinha uma mesa na loja dele em cima, com três cadeiras, né, e que eu comecei com essa mesa e essas três cadeiras emprestadas. Agradecer a Ana, que é essa primeira cliente que colocou esse imóvel pra alugar e depois, né, pra vender. Então, a sucesso imóvel, literalmente, começou de um imóvel. Então, agradecer muito a todos os clientes, né, que até hoje passaram por aqui, que compraram seus imóveis. E olha que são muitos, 26 anos é bastante tempo. Agradecer a todos que trabalharam comigo aqui diretamente no escritório e terceirizado, né, porque, querendo ou não, muitas pessoas contribuem com o seu trabalho, fora também, né, do contato todos os dias aqui. Agradecer também, em especial, a todos os meus colaboradores de hoje, né, começando pela Marcela, que tá aqui há mais tempo, Claudinha, que trabalha conosco ainda, né, home office, mas continua conosco. Agradecer ao Ricardo, nosso coletor. Agradecer à Ana, do nosso setor de documentação. E agradecer à Melissa, que começou agora, né, no atendimento ali como secretária, mas já faz parte da nossa equipe. Agradecer muito a meu filho, né, que hoje nós somos sócios, nós tínhamos uma outra empresa junto e que montamos, e agora é o aglomerado, né, das duas empresas, então, a Sucesso Imóveis, está junto com a Sartori Construções, pra quem não sabe, nós temos também uma construtora. Agradecer a todos vocês, que de alguma forma contribuem, né, aqui com a empresa. Muita gratidão a todos que fazem parte. Muita gratidão a Deus. Muita gratidão a você, Gleis, que permite com que eu, de alguma forma, consiga te auxiliar, te ajudar nesse grande sonho, que é a conquista do seu imóvel. Então, pra todos vocês que ainda não sabem, não sabem que a gente retornou, né, porque teve um período que a gente parou de trabalhar com locação, nós voltamos, nós estamos trabalhando com locação, e toda a dedicação que a gente coloca num cliente que é pra comprar, nós colocamos também num cliente que é pra alugar. Então, agradeço imensamente a todos vocês, que assistem os nossos vídeos, que olham o nosso Instagram, o nosso Facebook. Agradeço de coração a cada um de vocês. E quero também passar pra vocês, não sei também se vocês sabem, nós trabalhamos com temporada, imóvel de temporada. Temos imóveis aqui em Friburgo, imóveis em Cabo Frio, Bursos, Rios das Ostras, que também, né, faz parte do nosso aglomerado aqui. Então, você que ainda aí não conhece o nosso setor de temporada, pode procurar, né, a Nadia, que é responsável por esse setor. Então, agradeço imensamente a todos vocês por esse dia, por esses 26 anos, por toda essa conquista. Muito obrigada a todos.